A reoneração dos 17 setores que mais empregam no país terá impacto não só para as empresas das áreas, mas para o cotidiano de todo o mundo. Isso porque alimentos, passagem de ônibus e outros itens podem aumentar se o veto do presidente Lula à desoneração não for derrubado pelo Congresso. Douglas é motorista e acorda todos os dias antes das 5 da manhã para levar passageiros de Samambaia, no entorno de Brasília, até o centro da capital federal. O setor dele é um dos 17 impactados pela reoneração da folha de pagamento, caso o veto do presidente não seja derrubado no Congresso. É importante essa questão da desoneração por conta da manutenção do emprego. E se tirar, pode ser que afete sim o sistema. A empresa do Douglas tem 2.500 funcionários. O diretor diz que durante a pandemia, quando os serviços pararam, a desoneração contribuiu para manter os empregos. Houve uma manutenção de todo o nível de número de viagens, número de ônibus circulando ao longo de toda a pandemia, com uma presença maior do recurso público. De acordo com a Associação Nacional das Empresas de Transportes Urbanos, a folha de pagamento dos funcionários representa para o setor 50% do custo total para a prestação do serviço. Por isso, se a desoneração não continuar, a partir de janeiro, os passageiros deverão pagar mais caro pelo transporte. Nós vamos ter um aumento de custo da prestação do serviço da ordem de 7%. O que transformado em dinheiro significa mais ou menos R$ 0,31. Ora, se a tarifa média nacional é da ordem de R$ 4,60, com esses R$ 0,31 nós vamos para R$ 5,00 de tarifa média nacional. A desoneração da folha de pagamento foi implementada em 2011 como medida temporária. A proposta, vetada na semana passada, prorrogava o mecanismo que permitia às empresas beneficiadas o pagamento de alíquotas entre 1% e 4,5% sobre receita bruta, em vez de 20% sobre a folha de salários. Durante a semana, na Arábia Saudita, o presidente Lula justificou a decisão. A gente não pode apenas fazer desoneração sem dar a conta a partir dos trabalhadores. Os trabalhadores não precisam ganhar alguma coisa nessa história. Mas segundo o presidente da Associação Brasileira de Proteína Animal, a volta da cobrança sobre a folha de pagamento deve, sim, afetar o preço dos alimentos. A gente prevê que até R$ 1,00 deva ser o aumento do preço do frango, do suíno e do ovo por conta dessa reoneração que está sendo imposta pelo veto realizado pela presidência da República. Esse veto não renova uma política que foi vitoriosa, que criou o emprego e ajudava a gente a manter os preços mais razoáveis para os consumidores. Os setores têm a expectativa que o veto da presidência seja analisado pelo Congresso na próxima quinta-feira. O ex-secretário da Receita Federal, Everardo Maciel, classifica a possível volta da reoneração como desproporcional. Tributação sobre folha de salário é algo absolutamente inapropriado, particularmente no Brasil, onde tem uma carga tributária absolutamente desproporcional. Ou seja, considerando todos os encargos, não apenas os 20% incidentes sobre a folha, praticamente para cada real pago de salário tem um outro real pago por conta de previdência social e outros encargos de natureza igual ou semelhante. A sua fonte segura de informação cada vez mais perto de você. Baixe agora o aplicativo do SBT News. Selecione o que é mais importante e receba notícias personalizadas. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo, 24 horas por dia. A informação em tempo real, na palma da sua mão.